Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpo Você está no LP Gameplay e se liga só galera, começando nosso vídeo de Cuphead Elite, é isso mesmo galera É galera espertinho, Cuphead de celular galera, Cuphead para Android, a versão Elite aí, lembrando tá O ferinha que fez esse jogo aqui, que desenvolveu esse jogo, estará na descrição tá galera O link aí do canal dele, beleza, vamos nessa aqui Vamos testar aí Cuphead para Android, aumentar o volume aqui Teu tutorial tá, se liga no gráfico, o bagulho tá, é promissor hein meu É promissor hein jovem, é promissor o negócio Olha lá, olha a ilha, é promissor hein galera Olha pra isso Caramba meu, meu chapa O bagulho é promissor hein meu Vamos ver como vai ser o proceder aqui, tá pra entrar no shopping Deixa eu ver E essa fase aqui Ó, deixa eu descer aqui Lógico né galera, jogar no celular é um pouquinho ruim né Deixa eu ver, e essa fase aqui, vamos ver Vou jogar essa fase ali, ali tem um boss né Lembrando tá, o fundo aí tá como o jogo bug tá galera Questão aí de direitos aí autorais, vamos ver como é que vai ser a fase Vamos ver Tá promissor hein galera, se liga só Ainda é um Aldo que não colocou inimigos né Eita, pula aí meu filho Mas já é um começo Vamos ver aqui, lembrando que é tipo uma beta isso aqui tá galera Não é o jogo completo obviamente Vamos ver como é que vai estar aqui o negócio Caraca, se eu morrer ali Aê Vamos ver Caramba mano Eita fé, vai morrer, vai morrer, vai morrer Tá caramba Tá caramba Ah fé, morreu mano Putz grilo mano Cê é louco Vou dar um pique aqui galera Vou pegar a moeda Bora lá Morreu meu Bora lá Caraca galera, mas pra mim é muito promissor hein meu Esse Cuphead hein É muito promissor mesmo mano Olha Pra mim é muito promissor mano Tá top mano Vocês vão ver no boss galera Caraca, quase tá mudando ali Vocês vão ver no boss mano Como é que tá o proceder Vocês vão ver no boss Aqui vou ter que dar um pulão por aqui eu acho né Tá piranha Como que eu vou pular aqui Aê Passei meu Caramba Como que faz pra gente sair daqui A gente vai ter que morrer né Essa fase ainda Não tá totalmente completa Eu vou morrer aqui Como que eu faço pra sair dessa fase aqui agora Aí Saí da fase Pensei que tinha que sair até do jogo Será que vai dar pra jogar essa fase depois Isso porque Eita Não, 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 não 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 O shopping não dá pra entrar né Tá Vocês vão ver o boss galera O boss tá top Olha pra isso Tá ferro Pera aí Agora vou ter que atirar e Coisar mano Caraca Olha só o boss mano Veja bem Como que tá galera Mano Pra mim Isso aqui é altamente promissor mano Se o cara continuar desenvolvendo isso aqui mano Caramba mano O cara Na moral hein mano A equipe do cara lá Tá de parabéns mano Eu gostei mano Olha lá Olha só Olha só Vai vendo Isso parece como uma coisa que o cara vai corrigir ainda né Já morri também aqui Umas coisas o cara vai corrigir Mas Caraca mano Tomei dando pra caceta Tá ferro Que viagem meu Acho que a gente não vai conseguir matar não hein Não vai dar não hein Caraca O vídeo não vai ficar muito longo não Tá galera Não atira na diagonal ainda né Por enquanto Não é configurado ainda pra atirar na diagonal Por enquanto Caramba mano Eu particularmente galera Vou ser bem sincero Eu me surpreendi A primeira vez que eu joguei isso aqui mano Esse Cuphead Elite Eu me surpreendi mano Eu me surpreendi mano Na moral Vou tentar aqui só mais dessa vez Porque cara O cara se deu ao luxo mano De pôr as 3 fases do boss mano Querendo ou não galera É muito trabalho pro cara fazer mano Caraca mano Não tem como dar um retrizinho aqui não Vocês pensam que é fácil fazer jogo assim galera Ainda mais o pessoal que é estúdio pequeno Às vezes é só o cara lá que faz meu O bagulho é doido mano Caraca mano Eu vou tomar dano Tá ferro É top galera Vou ver se a gente pelo menos consegue matar né mano Mas eu acho que não vai dar não Aqui é a última forma lá pra você matar Sem os tiros da diagonal É meio complicado Vida da mãe Vai dar merda né Olha Tem até animação Vocês viram como é que é o negócio galera Tem animaçãozinha Isso é louco mano O bagulho é top mano O bagulho é top Lógico O jogo lago um pouco as vezes Porque eu tô gravando né galera Tô gravando mano Tô jogando né Obviamente requer mais do celular né Meu celular é o Moto X aí Segunda geração Fazer essa só aqui tá galera Fazer essa vez aqui Já é Deixa eu dar um retrizinho aqui Beleza Aí é GG galera Deixa o likezinho aí tá galera Se inscreve no canal que é top É top do milênio Caraca mano Você tem que apertar antes galera O botão Se não não vai não Se não não vai meu Vamos ver O Adriano tá me ouvindo Vixe aí foi É o tal do Mula né Aí é o tal do Mula Aí é o tal do Mula Tomar esse dano aqui É sacanagem né Vamos ver Se vai dar pra gente derrotar Pelo menos de outra forma Vamos ver Tem que vir pelo menos Pelo outro lado né Vixe aí cagou geral É Aquela última forma ali Infelizmente pra gente matar É meio complicado né galera É meio complicadinho mesmo No shopping Será que dá pra entrar Acho que não né Olha como que tá Tá ferro Esse foi o vídeo tá galera Tamo junto aí mano Nessa chita aí Perdão pela voz aí Que eu tô meio gripado Deixa eu ver se dá pra Cruzar essa parte aqui Ih rapaz não vai dar não Dá pra cruzar a ponte Não Dá pra dar o rolêzinho aqui Não né Eita É moleque Claro que dá Eita fé Dá pra dar um rolê Então é isso hein galera Valeu E Falou